E aí galera beleza? Tudo tranquilo? Bom galera, vamos lá, vou falar um assunto aqui bem legal, um assunto diferente E o que eu queria falar hoje é o seguinte Muita gente, muitos motoristas, condutores de veículos de 4 rodas ou mais Eles tem um preconceito muito enorme contra motoqueiros, motociclistas, o cara que pilota a moto Porque muitos falam que o motoqueiro é irresponsável, que o motociclista atrapalha o trânsito Que o cara que pilota duas rodas é o cara que só faz imprudência e coisa e tal Sempre eu tenho ouvido e visto esse tipo de comentário Que até é triste né cara, que felizmente até é triste porque Como a gente que filma aqui cara, a gente vê muitas imprudências desses caras que andam de carro Qual por exemplo? Por exemplo, eu tô passando de uma faixa pra outra e eu tô dando setinha Muitas vezes o cara que pilota carro, que anda de carro, ele não dá setinha não Dá não, tu te vira e dá teu jeito aí pra se livrar, tá ligado? E é sempre assim Aí sempre que pega o pato é um motoqueiro, um motociclista, o cara que pilota a moto Né? É sempre ele que é o errado Por diversas vezes a gente tem visto os caras dando fechada O cara aí vai pra uma faixa pra outra na tora O cara tá dirigindo o carro falando no telefone ao mesmo tempo O cara passa sinal vermelho O cara não respeita sinalizações, tá ligado? Muitas vezes a gente vê isso que faz e sai o motorista de carro, velho De ônibus, micro-ônibus, caminhão e coisa e tal Mas só que muitas vezes, velho O motociclista O cabra que pilota a moto É o cara que mais ajuda os carros, velho Como, velho? Muitas vezes tu olha Aí tu vê a porta do cara não tá bem fechada A porta do carro do cara não tá bem fechada O que você faz? Dá uma buzinada, brother Tua porta tá aberta Na verdade A gente avisa Quantas e quantas vezes eu desci da moto pra ajudar a empurrar um cara do carro Quantas e quantas vezes eu desci da moto pra dar uma força pro cara do carro Quantas e quantas vezes eu vi Motociclista fazer isso Várias vezes, velho Várias vezes mesmo Entendeu? E aí a gente já tá achado como errado Como irresponsável, como imprudente e coisa e tal Infelizmente, velho Essa figura do cara irresponsável É uma forma muito errada de se ver Por quê? Caraca, que manobra, hein? Cê é louco, cachorreiro Aí O cara é bom, hein? O cara é bom Agora ele vai entrar de réis Essa eu quero ver Pra onde que esse indivíduo vai, meu irmão? Sai daí Pô, eu queria ver o cara fazendo a manobra bacana e tal Porque o cara fez uma manobra muito top, hein, mano? Então, galera Voltando aí Muitas vezes a gente é que avisa A gente é que ajuda A gente é que dá uma força Entendeu? Tá certo que Tá certo que tem muitos Infelizmente muitos não Mas tem alguns Que faz merda Merda Faz merda mesmo E Acaba denigrindo a imagem De muitos caras como eu Como muitos outros que fazem Que andam de moto Entendeu? Então, brothers Vocês que andam de carro Vamos ter uma visão diferente Desse cara Da gente que anda de moto Tá ligado? A gente não é tão ruim Assim como vocês pensam que somos, não Falou? Quero finalizar o vídeo por aqui Chegando aqui na empresa Na concessionária Quero finalizar aqui o vídeo de boa A galera da oficina aí E tal Deixa a moto lá atrás E Quero que vocês tenham aí Um Bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Que Deus abençoe Cada um de vocês Tamo junto sempre Falou galera Deus abençoe Cada um de vocês Um forte abraço E coisa e tal E aí tia Dá um tchauzinho aqui pra mim Dá um tchauzinho pra mim tia Tá com vergonha? Tá de boa? Falou rapaziada Um forte abraço É nóis Tchau 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 Tchau